Olá meus amores, no vídeo de hoje eu vou mostrar pra você como fazer casca de ovo trufada sabor café. Vamos lá, eu tenho aqui creme de leite, eu aqueci o meu creme de leite, é aquele creme de leite de caixinha, são 100 gramas e eu vou colocar aqui uma colher de sopa de café solúvel. Como o meu creme de leite tá bem quente aqui, esse café vai diluir e vai saborizar aqui o meu creme de leite. Eu vou mexendo até que fique bem misturadinho. Quando o meu café diluir completamente, vai ficar assim ó, com essa textura. E aí eu tenho aqui o chocolate, pra fazer a trufinha de café. Esse chocolate é um chocolate nobre, são 300 gramas de chocolate nobre, meio amargo. Eu derreti no micro-ondas de 30 em 30 segundos, até ficar totalmente derretido. E aí eu vou misturar aqui o meu creme de leite com café no chocolate. Eu vou mexer aqui, pra misturar os dois. No começo pode parecer que vai ficar meio durinho, mas eu continuo mexendo até ficar com uma textura bem lisinha. Vai ficar assim ó, uma textura bem lisa e bem brilhante. Olha só, uma trufa bem cremosa e bem brilhante. E aí eu vou reservar aqui a minha trufa e vou preparar aqui algumas trufinhas pra colocar dentro do ovo. Vou usar essa forma da BWB. É aquela forma de cacau. Essa forma é uma forma de três partes, eu gosto bastante de utilizar elas. Vou retirar aqui o silicone de todas as minhas cavidades. E depois eu vou preencher. Como eu estou usando o chocolate meio amargo na trufa, aqui na casca das trufinhas eu vou usar o chocolate ao leite. Mas se você quiser utilizar também o chocolate meio amargo, também pode. Pra fazer a casquinha você pode também utilizar cobertura fracionada. Eu aqui estou usando o chocolate nobre, mas eu já preparei a minha temperagem. E já consigo usar aqui. Se você quiser usar o fracionado, não precisa fazer temperado. É só derreter de 30 em 30 segundos até ficar totalmente derretido. Depois vem e preenche todas as cavidades aqui das trufinhas. Preenche todas as cavidades com o meu chocolate. Vou dar uma batidinha na minha forma pra subir as bolhas de ar e pra ficar uniforme a minha casquinha. E depois eu vou preenchendo aqui, colocando todos os silicones em todas as cavidades. Coloquei todas as partes de silicone, fecho a minha forma, pressiona sempre um pouquinho aqui. E viro ao contrário pra ver se o chocolate ficou em todas as forminhas por igual, em todas as cavidades. Vou levar pra geladeira até que fique opaca. Quando estiver assim, ó, totalmente opaca, já posso desenformar. Retiro aqui a parte de cima e depois venho com cuidado e solto todos os silicones. Ele solta bem fácil, ó. Segura aqui um pouquinho o chocolate pra não vir junto, porque tá bem soltinho. E vou tirando todas as cavidades. Depois que tirar todo o silicone, eu vou tirar essa rebarbinha que pode ficar aqui na casquinha do chocolate. É muito fácil. Com a mão mesmo a gente retira essas casquinhas e volto pra derreter. Coloquei aqui a minha trufa dentro de um saco de confeitar. Ela ainda tá bem cremosa. Se você fizer um dia antes, ela vai ficar bem mais firme. E aí talvez você consiga trabalhar um pouco melhor, um pouco mais fácil. Como eu acabei de preparar, a minha ainda tá bem cremosa. Mas olha, também dá pra fazer tranquilamente. Vou preencher aqui todas as minhas casquinhas, das minhas trufinhas, ó. Depois que eu preencher todas, eu vou vir com o chocolate. E vou fechar aqui as minhas trufinhas. O mesmo chocolate que eu usei pra fazer a casquinha aqui da trufa. Coloco um pouquinho e vou fechando aqui todas as minhas trufinhas. Preenchi todas as cavidades, vou bater um pouquinho pra essa parte de cima ficar bem lisinha. E vou levar pra geladeira até que essa minha camada de cima também endureça. Eu preparei aqui uma casca com ovo, que tem essa forma no mesmo formato das trufinhas que eu tô fazendo. Que é esse formato de cacau. Eu já ensinei aqui no canal como fazer essas cascas lisas. Vou deixar pra vocês aqui o link, pra vocês darem uma olhada. Eu ensinei alguns tipos de casca de chocolate. E eu vou mostrar pra vocês aqui, coloco o link aqui pra quem ainda não viu. Pego a minha trufa e vou preenchendo aqui toda a minha casca, ó. Coloco nas laterais, coloco embaixo. E como a minha trufa aqui tá bem cremosa ainda, eu vou dar uma espalhada, ó. Subindo aqui pras laterais. Pra preencher todo o meu ovo aqui, ó. Espalho bem. Depois eu venho e fecho com o meu chocolate. O mesmo chocolate que eu fiz a casquinha. Eu vou colocar aqui e vou fechando, ó. Vou selando o meu ovo aqui. Eu gosto de fazer todas as minhas cascas bem recheadas. Elas ficam com bastante recheio mesmo. Se você quiser diminuir um pouquinho, também pode. Mas, como é uma casca recheada, eu acho que o recheio tem que tá bem presente aqui. Então eu coloco bastante. Veja que eu quase preencho o meu ovo todo. Passei o chocolate em tudo. Vou levar pra geladeira pra que essa casquinha endureça também. Enquanto isso, vou desenformar aqui as minhas trufinhas, ó. Viro e solto uma a uma as trufinhas aqui num prato. Depois eu vou reservar essas trufinhas pra colocar dentro do ovo. Quando a minha parte aqui estiver bem durinha, ó. Eu posso soltar o meu ovo da forminha. E aí eu faço as duas partes. Você pode fechar e embalar com uma embalagem bem bonita. Coloca as trufinhas aqui dentro. Capricha na embalagem que os seus clientes vão adorar. Parti aqui pra vocês verem, ó, como é que fica por dentro. Fica bem cremosa, ó. Uma trufa bem cremosa e muito saborosa. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Um beijo grande, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.